Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yasmin Cantadeiro, eu tenho 18 anos e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim falar novamente sobre hospital. Pra quem me acompanha no Instagram sabe que semana passada eu tomei um belo de um susto. Eu parei no hospital, foi quarta-feira, porque eu tinha acordado terça-feira não muito legal e à noite eu fiquei com muitas dores abdominais bem intensas, assim, antes de vômito e tudo mais. E eu falei, putz, às vezes pode ser intestino, né? Falei, vou procurar um médico amanhã, se não melhorar. Fui pro hospital, isso foi terça-feira, meia-dia, eu fui trabalhar normal de manhã, mesmo com dor. Meia-dia eu fui pra Unimed. Chegando lá, eu fiz uma série de exames, porque eu passei pelo primeiro médico que a gente sempre passa, né? E era uma moça. Aí ela pegou e me passou uma série de exames pra fazer a fissomografia. Eu fiz a raio-x, eu fiz o exame de sangue completo, cálcio, isso, aquilo. Fiz até teste de gradeza. Falei, moça, não tem nem chance. Ela falou, não, tem que fazer. Eu falei, beleza. Aí nisso, enquanto eu esperava o resultado ficar pronto, eu fiz uma medicação na veia e fiquei lá esperando. Daqui a pouco eu me volto a médica. Bom, Yasmin, pelo que tudo indica, teu quadro de vulvo voltou. E é o seguinte, tem um médico já pra se precisar fazer alguma intervenção cirúrgica? Gente, essa hora já tava assim, ó, em prantos. Eu chorei até dizer, chega, não vou mentir pra vocês, eu fiquei muito desesperada. Nisso ela pega e vira pra mim e fala, não, não precisa ficar preocupada. A gente vai esperar o resultado final dos exames. Aí eu fiquei tipo assim, ó, meu Deus, eu não vou ficar preocupada com a moça. Como que eu não vou ficar preocupada? Os últimos 13 anos da minha vida eu tenho ficado preocupada toda vez que eu paro no hospital por intestino. Mas tá bom. Isso eu já falei com a minha mãe, falei com a minha avó, com o Guilherme, com o meu pai. Expliquei pra eles o que tava acontecendo. E esperei, esperei, esperei. Gente, a mulher demorou, sei lá, acho que uns 15 minutos, 20, pra voltar e me dar mais uma resposta. E, nossa, passou tão devagar, parece que, sei lá, que eu fiquei esperando umas duas horas. Nisso, não é essa mulher que vem, veio uma cirurgiã. Olha, Yasmin, pode ficar despreocupada porque, pelo que tudo indica, não tem nada a ver com o intestino, tá? Tá tudo certo aí na tua barriga. É um cesto no ovário. Eu fiquei assim, ó. O quê? Eu fiquei extremamente preocupada, eu chorei, eu fiquei mal, isso e aquilo. Pra mulher simplesmente me falar que não era nada. Meu, outra médica podia ter tido simplesmente o senso de esperar sair dos exames antes de falar isso, né? Porque eu fiquei extremamente preocupada, extremamente desesperada, achando que tava voltando tudo aquilo de novo, né? Aí eles simplesmente falaram pra mim, não, porque aí tu procura teu ginecologista e faz acompanhamento com ele. Porque, tipo, tá, remédio pra dor e isso, porque lá me passaram os remédios pra dor. E aí eu entrei em contato com a minha ginecologista, né? Ela falou que provavelmente é um cisto de ovulação. E eu tô fazendo tratamento agora com anti-inflamatório. E assim que possível, eu vou na ginecologista para mais exames e ver como a gente vai proceder. Mas, gente, eu tenho uma sorte do cão, né? Muita sorte. Foi o que eu falei, né? Pelo menos é algo muito mais tranquilo de tratar do que intestino. Mas eu não gostei muito do jeito que foi me abordado o negócio, sabe? Porque não fala um negócio desse sem você ter certeza. A mulher quase mata o coração. Mas, enfim, podem ficar despreocupados que meu intestino tá saudável. Porque muita gente me acompanha lá pelo Instagram e ficou, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí eu tive muita mensagem. Muita mensagem mesmo. Então é mais fácil explicar em vídeo tudinho o que aconteceu, tá bom? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.